Há uma amiga minha, que a mãe sabe que ela fuma, ela já tem mais de 40 anos, mas faz um esforço tremendo e não fuma à frente dos pais e então, epá, é a vida toda, passa horas, às vezes estamos num chão, podes ir lá fora a comida, assim? Quem, quem? O que é a primeira coisa? Não, 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 não vou, não vou. Oh, Pico, isto não é para pôr.